A CIDADE NO BRASIL Lembra como era difícil a infância Tudo aquilo que a gente passou Mas eu persisti, tudo mudou Lembra dos perdidos A escola amou, saudade de quem nunca abandonou Mas eu agradeço a meu senhor Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Se vai querer Ver o favelado bem Vai perceber Que a quebrada não virou refém Se vai correr Do meu lado com os platos que eu disse Eu vou provar e mostrar aqui Nem tudo que se vale é o que tem Cê vai querer Ver o favelado bem Vai perceber Que a quebrada não virou refém Cê vai correr Do meu lado com os platos que eu disse Eu vou provar e mostrar aqui Tem tudo que se vale é o que tem Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Cê vai querer Ver o favelado bem Vai perceber Que a quebrada não virou refém Cê vai correr Do meu lado com os platos que eu disse Eu vou provar e mostrar aqui Nem tudo que se vale é o que tem Cê vai querer Ver o favelado bem Vai perceber Que a quebrada não virou refém Cê vai correr Do meu lado com os platos que eu disse Eu vou provar e mostrar aqui Nem tudo que se vale é o que tem Eu vou provar, eu vou provar aqui Nem tudo que se vale é o que tem Ai, 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 ai Vou provar que Nem tudo o que se vale é o que tem